Boa noite, paixa nobre do esporte. Paulista do ABC, 34 anos, um filho, mignon, estrela, falante, ativista, religiosíssima, talentosíssima, internacional. Ela é uma das caras do Brasil desses últimos 15 anos. E se você é a cara do Brasil, o Brasil tem que cara? A cara do Brasil. Meio louco, mas consciente da sua força. É isso. O cara a cara de hoje é com essa atriz que representa toda uma geração que estourou na televisão. Lucélia Santos. Nós voltamos logo depois do intervalo. O Santos é uma estrela no Brasil, mas heroína mesmo. Ela é em dois dos últimos países comunistas do mundo, Cuba e China. E a União Soviética. A União Soviética também. Lucélia, por que a União Soviética não é mais comunista? A parte da União Soviética está proibida lá. Por que, na sua opinião, Lucélia? Porque as suas novelas, principalmente a Escravizaura, que acho que foi a grande detonadora dessa história inteira, me lembro do tape que eu vi dos milhões de chineses na muralha da China, você, e eles gritando Isola, Isola. Fiquei impressionadíssima com aquilo. Agora, essas novelas foram apresentadas em outros países também. Por que será que nesses países elas viraram essa convulsão? Eu pensei sobre isso, acho que é por causa do momento que eles estavam fazendo a sua travessia e lutando pela liberdade, porque os países comunistas oprimiram muitas liberdades individuais, sobretudo, né? E eu acho que todos, a Isaura queria a sua liberdade, queria a sua carta de alforria, né? A Isaura lutava, ela confiava na possibilidade de ter a sua liberdade. E eu acho que era esse o ponto de identidade, eu acho que esses países estavam, como a União Soviética agora, fez uma passagem, a China também está mudando de uns anos para cá, desde que eu fui lá para cá, tem mudado sempre. E Cuba também, o Fidel vai ter que refletir sobre isso. Você sorriu quando fala do Fidel, por quê? Porque o Fidel é o mais convicto da revolução dos anos 60, né? Seu fã ardoroso? É, eu também sou fã. Chegaram até a insinuar que vocês tiveram um romance, não foi isso? Imagine que emoção, hein? Você perto dele ia ficar de 1,90m? Não ia dar certo. Então você acha que foi por isso. Agora você cita a Escrava Isaura, quer dizer, foi esse o sucesso mesmo? E a partir daí, outras novelas suas fizeram sucesso ou foi só a Escrava Isaura? Não, a Ciranda de Pedra fez muito sucesso também, principalmente na Europa. E a, sim, a Moça. Sim, a Moça fez tanto sucesso quase quanto a Escrava Isaura. Não fez tanto quanto porque talvez a história não fosse tão vibrante quanto a Isaura. Porque a Isaura, o antagonista, mandava botar fogo nos mocinhos, queimava a Norma Blue e o Perilo no capítulo 50, a outra dava veneno para a Isaura beber. Tinha todos os ganchos do grande folhetim, né? Que era uma maravilha. Então, assim como a Isaura, é difícil você conseguir, né? Você andou pelo SPT, pela Globo, pela Manchete, fazendo novelas. Ultimamente não tenho ouvido o seu nome relacionado com nenhum elenco de novela. Deixaram de te procurar ou você que está dando um tempo nesse tipo de trabalho? Olha, Marília, eu não tenho assim uma explicação para isso. Eu acho que eles não estão querendo me convidar, porque talvez não precisem de mim no momento, nos seus quadros. É isso que está acontecendo? É, não tem me convidado. Quer dizer, o Avancini me convidou para fazer um negócio super legal, que era a Anitta Garibaldi, que é o personagem que eu sempre quis fazer aqui nesse país, que é a elenco toda, tem uma identificação para pegar uma pingada. Uma revolucionária. É, mas não deu certo, não vingou o projeto de teledramaturgia do SPT. Infelizmente, somos obrigados a engolir-se os mexicanos, e que as crianças adoram, inclusive, né? Mas os mexicanos e a União Soviética e a China, etc, e tal, engoliram a gente também. Claro, bom, mas eu não estou me queixando, não. Eu só quero te dizer com isso, é que o meu contrato com a SBT termina em dezembro, aí é que eu vou ficar vendo se alguém vai me convidar. Ah, você ainda está contratada, então, é isso? Ah, você está presa a um contrato. A um contrato, sim. Sem trabalhar. Mas isso também é uma coisa meio simbólica, porque se tivesse um grande convite... Você conseguiria sair? Claro, certamente que eles me liberariam. Mas não tem esse grande convite. E você gosta de fazer novela? Eu adoro fazer novela. Eu não tenho paciência para ver novela. Mas fazer? Eu gosto de fazer novela, gosto muito. Sobretudo quando você tem personagens fantásticos, aí realmente fazer televisão é um barato, porque o retorno de público é instantâneo, né? É bárbaro. Lucélia, quando você estourou na televisão, em 1980, uma grande revista nacional te classificou de O Tipinho Que Deu Certo. E ainda perguntava se você seria o mito erótico dos anos 80. E eu gostaria de saber, primeiro, como é que te bateu essa classificação de Tipinho, que deu certo. E depois, se você já se percebeu um mito sexual. Olha, primeira pergunta. Eu, naquela época, eu fiquei ofendida com esse título. Fiquei. Porque eu era muito infantil. Hoje em dia, eu nem consideraria, nem consideraria, mesmo porque eu não sou Tipinho, por mais que eu me esforce, eu não sou um Tipinho. Agora, eu fui, eu sou um mito erótico de alguma maneira, principalmente quando eu enveredei por quebrar o bom comportamento dos personagens românticos de televisão que eu sempre representei e partir para os personagens altamente erotizados do Nelson Rodrigues. Que eu fiz uma série de filmes, eu fiz bonitinha, mas ordinária, engraçadinha, seus amores e seus pecados. Eu fiz álbum de família, Eu fiz Luz, Deu Fuego e por aí foi. Depois os filmes Baixo Gávea, sempre filmes bastante, principalmente os do Nelson Rodrigues, bastante eróticos, personagens. Então, acho que foi isso que me lançou nesse universo do erotismo. E para mim foi super importante fazer. Você acha de verdade, eu já vi isso onde, eu não vou localizar, mas já vi isso em alguns lugares publicados, pesquisas, especulações. Você acha que toda mulher, de fato, tem dentro de si a fantasia de ser uma prostituta? Talvez um pouco. Por quê? Eu não sei, eu já pensei em mim. Eu não saberia te dizer assim instantaneamente, vou tentar formular alguma coisa, mas eu acho que é uma... Eu não sei, é o lado desequilibrado da gente. De repente, se nada der certo, se os meus sonhos, a família... Eu acho que é mais no sentido de chamar a atenção do homem. Eu toquei nesse ponto, toquei nesse assunto, porque as mulheres do Nelson Rodrigues... São muito avassaladoras. ...tinham todas dentro de si essa prostituta que é me achando o momento. Eu tenho, todo mundo tem, eu acho. Todo mundo tem. É uma questão daquele momento você experienciar aquilo. Eu, para mim, foi ótimo fazer aqueles filmes, mas, de vez em quando, eu penso assim... Você viu um filme do Almodóvar, Almodóvar, que fala... Mujeres al Borde de uma Taca de Enem? Não, o outro, que é em seguida, que tinha uma mulher que era atriz de cinema pornô. Não, eu não vi, não vi. Ai, esqueci o nome do filme agora. Pedro Almodóvar, eu não sei qual filme. Um filme fantástico, aí eu pensei... Ai, eu queria tanto fazer aquele papel. Você queria fazer o papel da mulher que faz a atriz do filme pornô? É, que era uma mulher que não tinha nenhuma moral. Ela se prostituía na vida, até encontrar o amor. Ela não... Jogo rápido com a atriz Lucélia Santos. Um beijo. O Papa. Um tapa. Um tapa. Um tapa, mas é rápido assim. Um tapa. Ai, eu não gosto de você falar isso, não. Um tapa. Um tapa, um tapa no Fernando Sabino. Por quê? Não gostei. Do livro, você está dizendo? Um tipo. Um tipo. Ah, um tipo. George Michael. Um sapo. Um sapo. Um sapo. O namorado da... O ex-namorado da Zé, o nosso ministro. Bernardo Cabral. Um abraço. Para o Passini. Uma prece. Ave Maria. Um medo. De uma guerra atômica. Uma piada. Uma piada? Uma piada? A da Márcia Cabrita, que é assim... A bichinha se apalpando, se assim... Uma bichinha chegou para o outro, assim, no meio da rua, numa esquina, se assim... Tem fósforo. Aí, se assim... Espera aí. Bicho, como eu estou mal. A nossa voz faz o dia sincero, eu acho super. Um mito. Um mito, um mito, um mito, um mito, um mito, um mito. Um mato, Magandi. Um mato. Amazônico. Um adeus. Um adeus. Um adeus. Um adeus, um adeus. Ai, meu Deus. É rápido isso, eu não sei. Um adeus, um adeus. Para o ego. Lucélia Santos, por Lucélia Santos. Estamos aí. Não. O que mais? Ah, Marília, eu não sei. É isso que eu te falei nessa última resposta. A única maneira como eu me vejo agora é... Trabalhando cada vez mais no sentido de apurar a minha rendição. E é só o que eu posso oferecer, porque a trajetória da personalidade já se esgotou para mim. Agora eu não quero mais alimentar a personalidade em nenhum nível, entende? Então eu quero alimentar mesmo o ser, o lado direito da minha mente, o meu encontro com Deus dentro de mim. Isso é que eu me identifico. Isso é que eu sou agora. É que eu sou agora não. Isso que eu sou. Obrigada por ter entrevistado. Obrigada. Assista agora, Crítica e Autocrítica. Amanhã, oito da noite, na Faixa Nobre do Esporte. Copa Mundial de Basquete Feminino. Com os Deca Sedot e Flórida. E vem aí, Madonna, no Hollywood Rock in Concert. E aí, Madonna, no Hollywood Rock in Concert.